Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma novidade incrível para quem tem acesso ao plugin Superlinks A gente liberou uma atualização do Superlinks com a integração juntamente com o plugin Superescassez e o plugin Alerta de Conversão tá então você que não conhece ainda Superlinks Superlinks é um plugin que é um plugin clonador de páginas ou seja você não podia que vai te dar aí a facilidade de ter a sua estrutura própria de afiliado você consegue clonar páginas em menos de cinco segundos né basta você dar alguns cliques e ele já vai clonar e também um plugin de redirecionamento plugin para fazer anúncio é usar a função cook do Facebook do plugin é para anunciar o Black no Facebook então é um plugin bem completo o link vai ficar abaixo da descrição desse vídeo tá e muitos afiliados entrar em contato primeiro pedindo para fazer é poder usar o plugin Alerta de Conversão que é um plugin que traz alerta toda vez que a pessoa faz uma compra né ele traz um alerta mostrando que essa pessoa fez a compra a gente vai mostrar agora aqui na tela do computador mas eu tô resumindo aqui essa funcionalidade é muito utilizada essa funcionalidade tá então a gente integrou o alerta de conversão com o Superlinks e também lançamos recentemente o plugin Superescassez que é um plugin que adiciona cronômetros nas suas páginas né e agora com essa integração você vai conseguir colocar cronômetro de escassez real tá é incrível eu vou deixar a página abaixo também para você entender um pouco que esse plugin faz né é muito importante para quem trabalha como produtor e como afiliado na verdade ele um dos principais segredos digamos assim que não é segredo revelando para vocês mas que nos ajuda a vender muito tá usando a escassez e urgência tá então vou mostrar aqui na tela como vai funcionar para você entender qual é o benefício de ter esses três plugins então vamos lá agora aqui na tela do computador tá eu já clonei uma página eu vou usar como exemplo o curso método turbo tráfego do Douglas tá então eu vou mostrar aqui como exemplo para você ter essas funcionalidades que vão ser mostradas você precisa ter o Superlinks né que é o plugin clonador de página você precisa ter o alerta de conversão e também o superescassez ou ter um ou ter os três ou ter um e outro tá então um ou outro ou ter um ou ter um ou ter um ou outro aí você decide mas se você tiver os três plugins você vai conseguir fazer isso que eu vou mostrar agora tá então vamos lá eu vou clicar aqui já na página clonada e que acontece essa página é nossa essa aqui é uma estrutura que é o meu link de afiliado olha só que legal eu clonei essa página com Superlinks certo eu coloquei aqui um cronômetro de escassez e que é dos plugins superescassez e também estou mostrando aqui um um alerta um alerta mostrando que a pessoa comprou fez uma compra de um produto aqui tá então como é que vai funcionar aqui eu tô usando só para exemplo tá então é importante você entender isso que eu tô usando só como exemplo tá aqui no caso esse cronômetro aqui você consegue colocar de escassez real ou seja se você tem uma página que o produtor ele conseguiu para você de sei lá ele tem no colocar nos hotlinks lá com a promoção tem alguns produtos que fazem isso tá então você pode colocar essas páginas e promover talvez no YouTube passou a lista para onde for tá e colocar um cronômetro quando zerar esse cronômetro o plugin traz traz é a página que você configurou a página real com valor mais caro tá então por exemplo não é o caso aqui do desse curso aqui mas você consegue fazer assim ou criar e é um cronômetro real não é um cronômetro é troca máquina ali vai 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 começar tudo de novo não ele pega pelo IP ou seja se a pessoa tiver na mesma rede o cronômetro vai funcionar perfeitamente certo vou deixar o link abaixo que tem mais explicações na outra página então esse é super escassez você consegue fazer várias coisas com esse cronômetro tá e aqui o que aparece é o alerta de conversão aqui tomou-se só alguns exemplos tá então o que que você consegue fazer com o alerta você pode por exemplo aqui ele tá mostrando aqui o Antônio acabou de comprar o páginas instantâneas a duas horas no caso aqui seria né o Antônio acabou de comprar o método do o turbo tráfico em x horas tá que que você pode fazer com o alerta de conversão vou deixar o link abaixo também na descrição tá mas você pode é mostrar notificações reais ou seja você consegue integrar isso com a hotmart e monetize e trazer lá os nomes reais as pessoas estão comprando os produtos tá mas se você for afiliado não você não consegue mas se você for produtor você vai conseguir trazer as notificações reais tá se você for afiliado não tem como você fazer isso mas você consegue aí digamos simular né que as pessoas estão comprando isso causa uma urgência tá e esse plugin você pode utilizar tanto nas suas páginas de vendas na páginas clonadas e agora né e páginas e artigos no blog tudo isso você pode utilizar agora com superlinks você pode então clonar qualquer página e usar esse plugin é esses dois plugins juntamente com superlinks eu vou mostrar agora aqui como é que funciona lá dentro do superlinks tá então eu tô aqui com todos eles instalado eu vou clicar aqui é eu vou encontrar aqui o método turbo tráfego deve tá aqui eu vou clicar aqui só pra mostrar quando é que você faz essa configuração você com superlinks e tendo os plugins você primeiro claro cria sua escassez cria o seu alerta cadê o alerta cadê o alerta aqui tá aqui escassez e alerta e depois aqui na configuração do pop-up vai ter essas duas caixinhas aqui ó se você tiver os dois plugins vai aparecer aqui e se você tiver criado já a sua escassez e criado sua a sua alerta de conversão eles vão aparecer aqui aí vai vir você só vai ter que selecionar tá certo se você não tiver não tem problema vai ter os links aqui para você adquirir é o plugin ou outro tá então com essa funcionalidade você consegue aí maximizar as suas vendas como colocando o gatilho da urgência da escassez né juntamente com esse daqui que é o da escassez mostrando que as pessoas estão comprando aqui é completamente editável essas mensagens aqui você pode colocar o fulano acabou de comprar em quatro horas restam x vagas né você pode botar a provar a questão da fazer muita coisa legal isso pode te ajudar a fazer vendas tá se você gostou vou deixar o link abaixo aqui na descrição você pode encontrar os três os três plugins super links o super links o super escassez e o alerta de conversões ok então era isso se você gostou do vídeo deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal e deixe seu comentário abaixo ok um forte abraço e até mais